Fazer a coisa partida dava muito trabalho Então os pais chegavam, a gente fazia parte da psicologia Aí ia pra ela, por exemplo, ou pra outra profissional que atendesse aqui E aí a mãe passava de novo por uma outra entrevista E aí fazer tudo de novo E a gente tinha pouco tempo pra conversar porque isso não estava no protocolo Isso foi uma outra coisa que a instituição pública que eu trabalhei me ensinou muito Tudo lá era papo e pop Então as meninas que trabalham aqui sabem Tudo vira procedimento, a gente tenta sistematizar pra fazer um trabalho melhor E isso era muito difícil Eu tenho um caso que foi muito marcante pra gente Eu estava até conversando hoje de manhã com a Gabi sobre esse caso Que foi um caso de um menino, uma avaliação que ele veio fazer aqui E a gente não tinha ainda o protocolo de avaliação multidisciplinar Mas a gente tinha psicólogo especialista, fonoaudiólogo especialista, neuropsicólogo especialista E psicopedagogo com experiência E a criança veio e a gente conversou com a mãe e ia precisar do olhar de todo mundo Então ele passou comigo, a mãe deu uma quantidade de informações Aí terminei Ele passou com a fono uma quantidade de informação Com a neuro e com a psicopedagoga Quando a gente foi juntar isso, porque já era uma ideia fazer reuniões A gente foi percebendo que as informações não eram as mesmas Era a mesma criança, a mesma mãe Mas a quantidade de informação que essa mãe dava Da primeira profissional pra quarta profissional Ia diminuindo Um exemplo assim De dados de neurodesenvolvimento, por exemplo Pra mim ela lembrava de tudo Quando engatinhou, quando sustentou a cabeça Desfralde, chupeta, mamadeira Primeiras palavrinhas Desenvolvimento social Lá pra última Ah, não lembro Ah, não sei Assim, já tava de saco cheio De fazer entrevista inicial Quem é pai, se tem pai aqui Assistindo Às vezes, ou profissionais Às vezes falam assim Ah, mas eu vou ter que fazer de novo uma entrevista Eu entendo a importância da entrevista Pro profissional poder fazer a sua avaliação Mas se houver necessidade Se a gente fizer um protocolo Um prontuário único Se a equipe conversar Se tiver reunião Não há necessidade de colher Essas informações repetidamente Então, a gente Depois desse caso A gente decidiu Organizar os protocolos aqui Pra ficar Mais barato Porque A gente consegue fazer isso Em menos sessões Não precisa fazer uma sessão inicial Com cada profissional A gente organizou os protocolos De forma que Os pais Quando contratam A avaliação multidisciplinar A gente já sabe Quem são os profissionais Além da gente disponibilizar O currículo lá De todas as profissionais No site A gente tem um contratinho De avaliação multidisciplinar Que tem O currículo De todas elas E aí Pode ser uma das Uma das Então, hoje tem Três psicólogas Duas fonoaudiólogas Duas neuropsicólogas E tem uma psicopedagoga Pra um serviço adicional Que é contratado ou não Então, a gente foi setorizando Dessa forma E isso garantiu Que a gente Começasse a receber Muito pedido De avaliação multidisciplinar E a gente já faz isso Há alguns anos Então, assim Um psiquiatra que recebe Uma avaliação nossa Ele passa a pedir Sempre pra gente Né? E outros profissionais Pais também Um pai que fez A avaliação aqui Se ele conhece Alguma mãe Que tá ali precisando Manda pra gente Então, ficou bem redondinho Bem bonitinho E eu tenho gostado Muito do jeito Que a gente vai Sempre aprimorando Né? Sim, Simone Eu acho que a anamnese Não precisa ser cansativa Ela tem que ser produtiva Essa é a ideia Que a gente Que a gente Que a gente Tem também É... Mas, né? Tem coisas Que são essenciais Por exemplo Se uma equipe Não se conversa Simone Uma não sabe O que a outra Acolheu Se uma equipe Não tem tempo De conversar Se não há um Prontuário único Uma não sabe O que a outra Já tem Né? Eu tô falando De processos Separados Né? De ela fazer A avaliação psicológica Então, ela veio Fez a avaliação Terminou Recebeu o laudo Ok, agora Eu vou passar Com uma fono Por acaso Era no mesmo lugar Né? Então, assim Uma clínica Que tem Vários profissionais Não quero dizer Que tem Uma equipe Né? Música 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 Música